Caraca, olha só a notícia que eu acabei de receber Motoristas de aplicativo anunciam Operação Blackout Contra Uber e 99 Pop E a promessa é parar durante 30 dias 30 dias sem ligar as grandes empresas E focar, trabalhar apenas com os aplicativos menores Afinal, ninguém pode ficar sem trabalhar E a pergunta que fica é Será que isso vai dar certo? Então vamos lá Se você está chegando agora no meu canal Prazer, meu nome é Fernando Eu sou motorista de aplicativo desde 2016 E digo a você Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi greve Paralisação, movimentação, protesto Ir pra frente da porta das empresas Bater lata, bater panela Já vi gente tentando de tudo Pra protestar contra a situação que nós motoristas Vivenciamos aqui no Brasil De tarifas baixas, falta de respeito com os motoristas Falta de transparência nos cálculos, nas contas Então já houve diversas e diversas tentativas Nesses meus quase 6 anos de motorista aqui no Brasil E te digo, a maioria nunca dá certo E muitas vezes eu até me pergunto assim Por que será que não dá certo? Por que tanta gente fala Pra fazer, que vai acontecer E chega no dia, na hora, não aparece ninguém Você fala, desligue os aplicativos Parece que nada é nada E todo mundo continua trabalhando Será que a maioria está satisfeita E é só uma minoria que está incomodada? Será que a maioria está conseguindo ganhar o seu dinheiro Sobreviver e a minoria que está errada? Não sei te dizer Confesso e até fico curioso Qual a sua opinião com relação a greves, paralisações, movimentos? Por que a maioria dos motoristas nunca para Nunca participa, nunca apoia Sendo que o negócio é pra eles mesmos? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Pois é algo que me intriga Poxa, eu vejo tanta gente reclamando E na hora do vamos ver Parece que não tem ninguém descontente Mas enfim Só que a galera de Foz do Iguaçu Falou, cara A gente não concorda com a situação dos motoristas A gente não concorda com os valores praticados E a gente vai fazer uma paralisação Operação Blackout Que vai durar 30 dias Durante 30 dias eles não querem ligar nenhum aplicativo grande E focar só nos pequenos E pra que essa operação Blackout dê certo Eles já começaram a organização e a divulgação agora A paralisação começa dia 1º de agosto E vai até o final do mês Só que agora em julho eles já começaram a divulgar Então já começaram a fazer matérias em jornais Como essa aqui que eu estou mostrando agora pra vocês Dos motoristas organizando o Blackout Já começaram a avisar os passageiros Ó, meus amigos De 1º de agosto a 31 Não vai ter Uber em 99 A gente vai ficar só no A, B e C nos regionais Então baixa os outros Já se cadastra Pra você não ficar sem carro Já começaram a divulgar isso nos grupos do WhatsApp Também querem fazer carreatas Pra ajudar na divulgação Tanto pra outros motoristas quanto passageiros E também contrataram até carro de som Que vai ficar passando pela cidade De tempos em tempos Avisando Mês de agosto Operação Blackout Contra Uber E 99 Pop Então a coisa parece que está bem organizada Está sendo bem divulgada A dúvida que fica desde o início pra mim é Será que vai ter o apoio Da maioria dos motoristas? Será que na hora de dizer Desliguem os aplicativos E foquem nos outros As pessoas vão desligar? Ou será que os motoristas Quando verem aquela Mancha vermelha Laranja no mapa Quando levantar algum dinâmico Eles vão dizer Danos e paralisação O negócio é o meu bolso No futuro Eu vejo o que vai acontecer A minha preocupação é com agora O que você acha? Diz que Acho bacana Acho legal Esse tipo de ação Acho que é uma forma De a gente mostrar Para os aplicativos E para a sociedade O quão descontente Estamos com a situação E que a gente não vai Aceitar tudo de cabeça baixa Só que eu acho que Eu acho pouco efetivo Esse tipo de coisa Pois até hoje A gente nunca conseguiu Fazer uma grande Paralisação Uma grande Movimentação E para mim Digo a você O melhor caminho Para a gente melhorar A situação do motorista No Brasil É a regulamentação Como aconteceu na Califórnia Como aconteceu na Inglaterra Aconteceu agora na Austrália Como eu falei nesse vídeo Depois dá uma olhada Nesse vídeo O que rolou lá na Austrália Em vários países do mundo O trabalho está sendo organizado Regulamentado E está sendo definidas as regras Ó Motorista aplicativo é profissão Funciona assim Assim, assim e ponto E aí não tem para onde correr Aí não tem choradeira Não tem nada As empresas têm que cumprir Os motoristas têm que cumprir As regras estão lá E ponto final Eu acho que esse é o caminho E você? Comenta aqui O que você acha Mas está aí a notícia Motoristas de aplicativo Anuncio a operação Blackout Contra a Uber E99 Em Foz do Iguaçu Torço que dê certo Torço que consigam E quem sabe Que esse seja o primeiro passo De algo maior Que venha ajudar A todos os motoristas Aqui do Brasil Ok? Gente, está aí a notícia Espero que tenham curtido Vamos acompanhando Para ver cenas dos próximos capítulos Um grande abraço Se cuidem na pista E a gente se vê No próximo vídeo E aí